Fala, galera! Saudação especial a você que está chegando aqui na TNT Sports. Estamos aí com uma temporada de Champions começando. É motivo de muita alegria para a gente abrir as portas da TNT Sports para receber um cara que é uma joia do futebol brasileiro e que com certeza aí vai ter a chance de jogar Champions. A gente vai ter a chance de narrar gols desse cara na Champions. Eu vou te falar, Hendrik, primeiro prazer te receber aqui. E segundo que vou dividir com você, estou bem ansioso para te ver lá, para ter a chance de narrar você na Champions, de narrar o gol teu na Champions. Tenho certeza que vai ser uma realização para você quando isso acontecer, para a gente aqui também, viu? Bem-vindo, Hendrik. Prazer é todo meu, agradeço pela oportunidade. Vamos seguir trabalhando para tentar chegar na Champions. É um campeonato que eu creio que todo mundo quer jogar, né? Toda criança também quer jogar. E eu vou estar realizando o sonho, mas passo a passo, né? E se um dia eu chegar na Champions League, que eu possa ouvir aquele somzinho que eu só ouço no videogame. E ficar emocionado e poder desfrutar do tempo que eu tenho aqui, né? Que Deus me abençoe e poder fazer uma grande história. E a gente torce de verdade mesmo para isso acontecer, para a gente contar essa história aqui. A gente, nessa temporada, a gente fez uma campanha de Champions, né? De novas histórias. É a mesma competição, é a paixão de sempre, é o brilho de sempre, mas com novos caras, né? Com novos personagens e você tem tudo para ser um deles. E falando em novos caras, assim, é uma Champions que agora já não tem mais Messi, já não tem mais Cristiano Ronaldo, mas tem um monte de cara bom chegando aí. Quem é que você acha que vai dominar essa parada daqui para frente, hein? Ah, cara, eu estou com o Vini, Rodrigo dos Brazucas, né? Dali da Europa. Eu creio que essas Champions acionam as Champions, como você falou, de uma nova geração, né? Que vem com o Vini, que vem com o Rodrigo, com o Haaland, com o Beller, né? Que está fazendo um campeonato excelente agora, né? Eu creio que essa nova geração vai poder dar alegria para esse povo, para poder fazer coisas espetaculares dentro de campo. E como todos nós já sabemos, né? A Champions é um campeonato maravilhoso e reúne craques, reúne pessoas gigantes. E creio que vai ser um excelente Champions e nós vamos desfrutar bastante. Você falou do Vini e do Rodrigo. Você mantém contato? Tem o Militão lá também? Você se fala no dia a dia, troca mensagem? Como é que é isso? Sim, a gente conversa. Eles estão lá, eu estou por aqui, mas sempre que dá a gente está conversando. Quando o Rodrigo veio aqui para as férias, a gente conversou. Quando o Vini também estava lá, o Militão estava também, a gente ficou junto. Então, é... Eu já comecei um pouco com eles, sim. Eles me falavam como é que é lá e... Eu só fico... Bem, quando eles estavam falando, eu ficava imaginando, né? Mas eu tento não pensar muito para não ficar tão ansioso. E estou focado aqui no Palmeiras e vou fazer de tudo para conquistar tudo o que vier para quando eu estiver aqui. Com a Tielotti já rolou alguma conversa também? Já rolou algum contato, um papo, assim, inicial? Ah, eu já tinha falado com ele já, né? Quando eu fiquei... Quando eu fui na casa do Ronaldo. E a gente conversou, é... Achei o professor bem... Bem inteligente, né? A gente conversou bastante, o Ronaldo também falou comigo. Então, é... Só tenho que agradecer, né? Por aquela conversa e pegar todos os conselhos que eles me passaram. Você deve chegar daqui a um ano, né? No Real Madrid. E você já está com esse vínculo com o clube. Com toda a repercussão que foi a tua chegada ao profissional. Com tudo que você fez na base. Você ganhou um monte de coisa na base. E isso te impulsionou a chegar no maior clube do mundo, né? Toda a tua trajetória aí desde muito novo. E é óbvio que com tudo que você já fez na carreira. Apesar de ser um menino, mas já ganhou tanta coisa. E gera uma expectativa, né? Então, o pessoal da Espanha fala. Poxa, o Hendrik é a joia do Palmeiras e tal. Como é que você lida com isso? Você já sabe que vai chegar lá com uma expectativa grande em cima de você. Cara, é... E você, qual que está, né? Porque... É... Mas nós já sabemos que... Que eu recebo um... Querendo ou não, uma responsabilidade muito grande. Mas... Eu só agradeço a Deus, né? Porque... Deus me deu essa responsabilidade. E... Eu sei que tem... Tem pessoas colocando muita coisa em cima de mim. Tem... Tem pessoas falando que... De 2026. Tem pessoas falando que... Vamos ver o que vai acontecer. Então, é... Falar pra ser bem sincero, eu não ligo bastante, não. Antes eu ligava muito. Antes eu ligava até demais. Quando eu era 16 anos, ali no começo do Paulista, ali... Não tinha muita noção ainda, então ali eu entrava muito pra ver rede social. E tava... Então, infelizmente, tinha pessoas, né? Querendo não me xingando, me atacando. Então, ali... Quando eu tinha 16 anos, eu era meio que um... Ingenuo, sabe? E eu ficava... Queria ver. E agora, cara, depois que eu completei 17, eu... Eu fiquei com a cabeça diferente. Agora eu tô... Tô mais tranquilo. Tô mais com a minha família, com todo o meu staff. E... Eu sei que eu preciso deles. E agora eu tô... Tô só focado no Palmeiras, né? E... Óbvio que quando eu chegar lá, eu vou... Vou tentar fazer de tudo, né? Pra... Pra deixar todos felizes e... Eu sei como é ser torcedor... Torcedor do Real Madrid, porque... Eu torço pra eles, desde quando era pequeno, não escondo isso. Então, é... Eu sei que... Quando eu chegar lá, eu posso... Posso fazer, né? Eles ficarem felizes e trazer um... Trazer um brilho também pra eles. Então, não te assusta isso, né? Nem, de repente, uma cobrança muito exagerada. Nem uma expectativa muito... Você hoje já tá conseguindo entender melhor como é que isso funciona. Porque se você for dissolver também toda a crítica ou toda a expectativa pro futuro, esse é um negócio que pode te travar, né? É, cara. Como eu falei, né? Quando eu era um pouco menor de idade, eu queria ver programas esportivos. Queria ver... Queria ver tudo e... Saber o que todo mundo tá falando. Exato. Né? Mas é... Eu também não... Vocês tem que falar mesmo. É o que tá acontecendo, mas... É assim, cara. Quando eu era mais novo, eu queria ver tudo. Queria ver o que vocês falavam. E... Era bom, era ruim, mas... Óbvio que... Eu ficava um pouco feliz, um pouco triste. Mas agora eu tô tranquilo e... Só quero jogar no futebol e agradecer a Deus pelo meu tempo que eu tenho aqui. Hoje, no dia que a gente tá gravando essa entrevista, a camisa 9 do Real Madrid tá solta. Tá sem dono. Bezema foi embora. Já se imaginou com a 9 aí? Ah, cara, é... Eu falei também, eu já falo que... O número pra mim não importa. O cara tá sempre jogando, né? Mas... A 9 é um... É uma camisa de peso. E... Se eu chegar lá com ela, se eu chegar com a tua camisa, eu vou ter que trabalhar. Igual o Vini fez, né? O Vini chegou com... Acho que foi com a 28, foi pra 25, foi pra 20. Agora tá com a 7, que é uma... Des responsabilidade gigante. Eu creio que... Que ele vai... Que ele vai tirar de carta, é isso. E... Eu sou a 9 aqui também no Palmeiras, né? É, é. Não fui só no final do Paulista. Mas depois de gente, eu peguei a 9. É aí... Então a 9 é uma camisa que eu gosto também, né? É uma camisa que... Que me deixa bem, assim. Eu fico... Fico um pouco tranquilo, mas... Como eu falo, a camisa não importa. O importante é eu estar jogando e ajudar a minha equipe. Tem um papo de embater no Real Madrid, rolando faz tempo e... Não sei se quando você chegar lá, de repente, o Mbappé pode estar lá. Você tem lá Vinícius, Rodrigo... E ainda pode ser que um dia você venha ou jogar junto do Mbappé, ou jogar como adversário do Mbappé. O que você pensa aí? Assim, você citou alguns nomes ali no início, né? De caras que com certeza vão dominar o futebol mundial. Mbappé tá entre eles, na tua opinião? Ah, o Mbappé é um... É um cara que... Que é um ferô, né? Não tenho o que falar. No videogame, não esquece. É um cara que eu uso bastante e gosto muito dele. E se ele for pro Real Madrid, só vai agregar, né, cara? Como eu falo, sou um torcedor do Real Madrid, então... Quanto mais jogadores estiverem lá, melhor vai ser pro Real. E Real é um time, pra mim, o maior da Europa, né? Então, é... Cara, se ele for pra lá, vai ser maravilhoso. É, creio que... Que ele, o Vílio Rodrigo, o Bellingham, né? O Militão, todos que estão lá, é... Vão jogar bem e creio que vai ser um excelente equipe. Esse time vai ficar roubado demais. No FIFA ninguém gosta desse time, não? É igual o PSG, pô. Não tinha como, pô. Mas vamos ver aí, é... Entregar nas mãos de Deus, né? E ele vai escolher o melhor pra todos. Recentemente teve um jogo do Brasileiro. Eu narrei esse jogo aqui, o Atlético-Paranense-Palmeiras. Eu lembro que no fim do jogo você trocou uma ideia. Rolou uma resenha ali com o Vitor Roque, que tá indo pro Barcelona. Vai rolar um Real e Barça, talvez aí. Entre aqui do lado, Vitor Roque do outro. Você lembra como é que foi a resenha ali, daquele dia? Mano, a gente conversa, né? Eu tenho esse negócio de quem é melhor, não sei o quê. E a gente troca a resenha, a gente conversa bastante. A gente chegou ali no campo ali, eu combinei com ele, né? É um golzinho. E todo mundo sai feliz. E todo mundo sai feliz, pô. Aí eu teve ali no começo do segundo tempo, a gente começou a conversar. Acho que foi só um primeiro também, depois a gente começou também. A gente foi trocando a resenha, né? Já ia trocar de camisa. Aí depois, no final, a gente falou, né? Deu certo, pô. Então tá tudo tranquilo. Eu tinha que ver quem ia ganhar, mas ele fez um gol ali. De cabeça também, fiz gol de cabeça também. Acho que eu fiz um a zero. Isso, no comecinho. 2x2, se não me engano. Você terminou 2x2. Foi... É isso, cara. É tipo... As pessoas criam rivalidade, mas... Só tem que ver o melhor pro Brasil, né? Essa foi a mesma coisa dos brasileiros. E o que importa é pra nossa seleção, né? A gente vai, se um dia, né? Se Deus quiser, a gente possa se enfrentar lá e... Só fazer o que a gente gosta, cara. Porque a gente gosta de jogar futebol, a gente gosta de se divertir, né? E eu creio que o pessoal possa desfrutar bastante de nós. Você chegou a falar aí de seleção de 2026 e é óbvio que tá distante ainda. Você acabou de fazer 17 anos, você tá indo pro Real Madrid em breve. Tá distante e tem muita gente que quer acelerar as coisas. Não, já falar em Copas, já... Mas eu imagino que dentro de você, assim... Esse sonho tá lá, 2026, 2030. Ter uma Copa do Mundo com a seleção, claro, né? Ah, cara, é... É como eu falo também, tudo no tempo de Deus, né? Tipo, como o Abel fez comigo. Ele esperou o momento certo. Ele esperou a hora certa de me colocar. Então, é... Eu tive conversa com ele também, então ele falou pra me esperar o momento certo. Então, é... E eu tô também, eu penso no presente, cara. Eu tô pensando nas Olimpíadas. Tô pensando no... No pré-olímpico que vai ter agora. É... Se Deus quiser, eu possa... Posso treinar, né? Bastante, jogar bastante pra jogar. Infelizmente, né? Eu fui convocado no... No sul-americano, eu não pude ir. É... Eu tenho o sonho de sempre estar jogando pela seleção, né? Joguei um campeonato só, que foi o Montaigur. Graças a Deus, pude conquistar. É... E... E como eu falo, cara, eu penso no presente. Tô pensando nas Olimpíadas e... Óbvio, né? Que depois das Olimpíadas, o... O próximo... O próximo... O... A seleção vai ser... Vai ser a Copa, então eu vou pensar na Copa. Mas é... Agora, como eu falei, vou repetir. Eu tô pensando nas Olimpíadas e... Vou treinar e jogar pra... Pra se Deus quiser defender a... A nossa seleção que... Que é o que... O que eu amo e o que eu quero fazer pra... Pra elas. Boa. Ô, Hendrik, você é um cara que com 17 anos já conquistou bastante coisa na carreira. E tem bastante coisa agora pra conquistar fora do Brasil também. E... E recentemente a gente... A gente vê muito essa ascensão, né? Dos caras que são muito... Muito jovens. E aí tem... Vem fama, vem dinheiro. Vem todo aquele pacote junto com o sucesso que você suou tanto pra conseguir. E como é que é essa coisa na tua vida, assim, pessoal, assim? Essa administração de dinheiro, de contratos, administração do teu tempo, da tua exposição de rede social. Teus pais estão sempre juntos, né? Cuidam muito dessa parte. Como é que funciona isso no teu dia a dia, assim? Essa tua estrutura que a gente não vê, né? Que a gente só vê você no campo, mas eu sei que tem muita gente cuidando ali. Como é que é isso? Ah, cara, é... Pra ser sincero, eu odeio sair. Odeio pra ficar essa balada. Eu gosto mais de restaurante, comer, sabe? Gosto mais de fazer coisas com a minha família. Então, é... Essa parte de contrato. Eu falei desde o início, né? De quando começaram isso. Eu não gosto de ficar sabendo de quanto eu vou ganhar, de quanto eu vou receber, de contrato, de quantos anos. Eu vou estar só quero jogar futebol. Eu só quero estar jogando futebol, porque eu tenho que saber de algumas coisas, mas isso pra mim não é importante. Eu prefiro ficar na minha. Óbvio que isso também, né? Quando o garoto é muito novo, sobe pra cabeça. E graças a Deus, eu pude vir muito novo, né? Profissional, eu pude ver muitas coisas. Eu pude ver coisas que aconteceram com os jogadores que eu não vou repetir, né? Eu tenho que aprender com outras pessoas. E foi isso que eu fiz, cara. Eu absorvi tudo de bom que tinha pra não fazer nada de ruim. E é isso que eu tô fazendo. Eu fico na minha, fico tranquilo. Não faço de nada. Não gosto de me envolver em polêmica. Não gosto de ficar fazendo nada que vai sujar a minha imagem, entendeu? Eu gosto de sempre estar perto de pessoas que gostam de mim. E eu agradeço também a Deus por me dar essa mentalidade, porque... Querido ou não, se eu não tivesse uma mentalidade assim, eu já tinha me perdido. Eu não vou mentir. Foi vendido pro Real Madrid. Tô jogando no maior clube do Brasil, né? Na América do Sul. E é tudo pra um garoto se perder. Tudo pra um garoto se perder. E eu tô na minha. Já poderia testar no balde já com pessoas que falam comigo. E eu tô na minha. Eu só agradeço a Deus pelo tempo de vida que eu tenho aqui. Poxa, que legal. Foi legal ver com 17 anos que você já tá tão centrado, tão maduro. E é isso. E esse é o caminho, né? Ainda mais no mundo em que a gente tá tão exposto, né? Quanto menos polêmica você se envolver, quanto menos confusão. Porque qualquer coisa... Você é o Hendrick, né? Você é um cara que joga no clube do tamanho do Palmeiras e vai jogar no Real Madrid. Qualquer coisa que você fizer, cara, pro bem e pro mal... Você já entendeu isso, né? Qualquer fala, qualquer declaração, qualquer postagem que você fizer, foto que você fizer, tudo fica muito grande, né? Porque você já ficou um cara muito grande, né? É, cara. Eu tenho que tomar cuidado com tudo. Esses tempos, infelizmente, aconteceu uma coisa, né? Que eu postei uma foto no Insta com uma música. Só que eu não vi a música, eu só vi um trecho dela e depois foram ver a música toda e começaram a comparar aí. Então, é... Eu fico um pouco assim, né? De fazer as coisas, eu fico um pouco de sair, fico um pouco de sair com a minha família. Não posso divertir com o meu irmão, né? Que era uma coisa que eu queria. Não posso ir brincar com ele no parque. E é óbvio que tem isso também das pessoas de me tirar foto, de não... Mas é, sabe? Sente um pouco de... De... Não tem privacidade. É, pega um pouco da privacidade e da liberdade, né? É a parte chata, né? É a parte chata, mas é o que eu escolhi pra minha vida. E é o que eu vou querer. Falando do meu irmão, só quero o melhor pra ele, né? Mas esse tempo não dá pra brincar com ele, não dá pra me divertir. Mas sempre que dá, eu tô ali brincando e... Também tomar cuidado, né? Com as pessoas que são muito maldosas ou como tá assim hoje. Tem várias coisas que acontecem, né? Que vocês vêm por aí, não tem que ficar mentindo. Tem coisas do Neymar que fazem com ele. Tem coisas com outros jogadores e... Eu só quero ficar fora disso e quero só jogar meu futebol. Boa. Hendrik, falando bastante de futebol, vamos pra uma pauta mais leve. Mas tem um negocinho de futebol ainda também pra fechar. Recentemente, eu lembro que você pediu pra gente aqui da TNT narrar de novo lá o gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo. Eu lembro disso, que você mandou um pedido pra nós aqui. Então é o seguinte, nós vamos simular agora. O Hendrik vai dar uma brincada de narrador. Não precisa dar os gritos. Não precisa dar os gritão que te dá aqui, não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Assim, na tua cabeça, assim, uma narração do Hendrik de um gol na Champions. Faz pra nós aí. Faz do teu jeito, fica de boa. Fica de boa. É, vai que vai. Pensa como a galera da TNT Sports faz. Mas não precisa gritar igual nós, não. Porque a gente grita muito. Deixa eu pensar, pô. Pensa aí, pensa aí. Pensa lá. De repente, uma jogadinha com o Vini, com o Rodrigo. Aí você vai que vai. Fechou, pô. Assim é difícil, cara. Eu vou te falar. Eu sou narrador. Se tem uma coisa que é difícil, quando alguém vira pra mim e fala, narra um gol aí. Eu falo, pô, mano, tem que ter o gol pra eu narrar. Ah, mas eu sei que é difícil. Eu vou imaginar aqui, pô. Tá bom, tá bom. 70 minutos do segundo tempo. Real Madrid e Galatasaray. Hendrik vem pro aí. Vem pro jogo. Camisa. E agora? Nove? Não sei. Ah, vamos na nove. Vamos pensar grande. Vamos pensar grande. Hendrik entra no lugar do Rosselló. Ok. E vem pro ataque. Hendrik, Vinícius Júnior e Rodrigo. Bellingham pega a bola pelo meio. Toca pro Carvajal. Carvajal acha o Rodrigo. Rodrigo dá uma virada no Vini. Vini vai pra cima do marcador. Hendrik se posiciona na área. Corta pra direita. Chuta. Goleiro rebate. Hendrik define. Gol. 3x1. Pronto, pô. Faltou um grid de gol, pô. Mas o gol não dá. Não dá. Pô, mas a construção da jogada foi legal, pô. Eu tô só na área ali, pô. Pô, centroavante que vive de resto, como dizem, né? Fiz o gol ali. Primeiro gol pelo Armadinho. Vamos fazer um jogo rápido aqui, tá? Aí fora de futebol. Não só sobre futebol. Coisas da tua vida, assim, pra galera conhecer um pouquinho mais o Hendrik. Então, jogo rápido. Comida preferida. Teu prato preferido. Parmegiana. Muito demais. Aqui em São Paulo tem gosto. Feremião, mano. Muito maravilhoso. Da Espanha você já provou alguma coisa? Paella? Paella. Ramon, já? Paella, mano. Mas é que eu não gosto tanto de camarão. Mas eu tô aprendendo a comer. Mas o país já é um pouco gostosinho. Meus pais gostaram bastante. Fala aí em espanhol. Você já tá treinando o idioma? Já tá craque? Tá mais ou menos? Mano, eu tô falando um pouco. Tá arranhando, né? Eu tô arranhando. Eu entendo, mas eu não me arrisco falar muito, não. Mas eu respondo. Quando você quiser 18 anos. Todo mundo fala, né? 18 anos, vou ganhar um carro. Vou comprar um carro. O teu carro, assim que você pensa, assim. Eu vou te pensar, mano. Carrão. Carrão? Carrão. Se você quiser 18... Eu não gosto de ficar esportivo, eu já falei isso. Tá. Se fosse então, eu pegaria uma GLE 400. Uma grande. Baita. Baita. É, pô. No tempo de escola, assim, qual era a tua matéria preferida? Mano, pra ser sincero, geografia, né? Geografia? É. Acertava os mapas? Por causa da professora. A professora era da hora, tá ligado? Aí eu comi uma professora da hora, aí eu ficava, né? Relaxado na aula, fazia tudo certinho. Agora tinha outros que a professora. Pô, aí não dava. Então, aí os perrengues eram com professora de quê? Matemática? Mano, matemática, português. Português não dava, pô. Agora a geografia era mais suave. Eu passei os perrengues altos com matemática, cara. Pô, matemática não dava. Nossa, era um desespero. Eu vou terminar lá em matri, pô, minha escola. O que você prefere? Bater o pênalti decisivo ou fazer uma prova de matemática? Mano, é fácil essa, né? O pênalti na final da... Você pode entender. É, eu vou de pênalti. Clássico, último pênalti. Feliz mês, vou de pênalti. Melhor, né? Melhor bater o pênalti. Nossa Senhora. Cantor preferido? Pode ser cantor, pode ser grupo, banda? Nada de suferinha. É. Esse é o teu preferido. Demais. Fora do futebol, um sonho que você pensa em realizar? Um sonho de vida, assim. Sonho de vida? É, ver meu irmão feliz, né? Que é uma coisa que eu quero ir com ele também. Ver meu sonho é ele jogando tênis. Que ele vai ser tênis também. E a gente vai lá pra Madrid agora e ele vai entrar nesse mundo do tênis. Ah, ele quer seguir? Ele já treina por aqui? É, ele tem quatro anos, né? Ah, é pequenininho. Ele pega só na raquete de vez em quando, mas... Ah, mas desde pequenininho, assim, já... É, a gente entrega... A gente vai pegar uma raquete pra ele, né? Mas, mano, eu falei pra ele, pô. Vida de jogador, seu irmão que tá vivendo, é melhor você nem entrar. Sai dessa. Sai dessa, vai pro tênis. E eu creio que ele vai ser tênis e é isso que eu tô torcendo. Poxa, que legal. Não só pra mim que ele se torne e que ele conquista as coisas dele, assim. Bom, tomara que aconteça. Tomara. Direct, mensagem... Imagina que você já recebeu um monte de mensagem, assim, nossa senhora. A má bizarra, assim, você lembra? A má bizarra? É. Mano... Ah, tem coisa que é foda, né? A má bizarra... Eu recebi... É coisa que é inusitada, né? Recebi... Fotos de fã, querendo, querendo a camisa, fazendo coisas, né, que me dá pra falar. Entendi, entendi. Fazendo loucuras pela camisa. É, fazendo loucuras pela camisa. Tá, tá. Fãs, amigos, né, que fazem coisa de maluco, mas uma coisa que me pegou, mano, foi... Foi uma coisa que eu acho que foi que eu recebi em casa, né, que foi um pedido de namoro, Pinho. Ter aquela pessoa saber com onde é que eu morava. A pessoa foi até a tua casa? Não, pô, ela mandou pro direct. Ah. Falou que ia chegar um negócio. Entendeu? E eu sempre vejo, né, eu vejo meu direct pra ver se dá pra responder, se dá pra ajudar alguém, alguma coisa assim. E eu cliquei sem querer, mano, e falou assim, vai chegar um presente pra você na sua casa. Eu falei, pô, tô feliz, né? Aí eu abri, aí tava uma carta e tava um anel lá, entendeu? Querendo... Que isso? Quer namorar comigo? Aí eu falei, pô... Aí ele quebra, né? Aí eu tô querendo, mas acho que foi isso o mais inusitado mesmo. Mandou, então, uma aliança pra tua casa? Foi com aliança e uma carta. Aí tá lá a carta, só que eu não tô de boa, tá ligado? Dá, né? Não dá. Nunca vi a pessoa... Essa é bizarra. E pedido... Então, eu ia perguntar, o pedido mais bizarro que você já recebeu de um fã, acho que... Foi esse, né? Pedido de namoro... Cara, como é que descobriu teu endereço, cara? É que, tipo assim, eu moro num lugar que acho que todo mundo mora, entendeu? Então, eu ia chegar na porra dali e falar que é pro Hendrick, eu acho que já é... Todo mundo já conhece. É, cara. Quando você fica... É isso, é privacidade. Nem o teu endereço você consegue esconder mais. Os caras descobrem que você mora. Aí em Madrid vai ser a mesma coisa, cara. Vou descobrir onde você mora. Vai, fica tranquilo, fica tranquilo. TikTok você gosta, né? TikTok eu gosto. Qual é a página que você mais gosta lá de seguir? Gosto de seguir... TNT Sports, claro. TNT Sports, é, sempre. Tá, depois da TNT Sports, qual? O vídeo é engraçado também, posto os vídeos lá é engraçado, mas... Mano, de página, eu acho que é que eu gosto muito da Resenha, tá ligado? Mas aparece mais no meu TikTok, mais futebol e... E, cara, dançando. Você é bom no futebol? Mano, eu dizia... Desenrola? Desenrola, pô. Desenrola. Mas eu não vi um dia aí, tem um... Tem uns caras bom aqui. Eu vou chamar o meu amigo Sandrê e a gente vai. Você faz coleção de alguma coisa? Ou fazia quando era moleque? Colecionava alguma coisa? Calante, tudo? É, de tudo. Eu faço de tênis, pô. É mesmo? Você tem guarda-roupa lá. Eu faço um tênizinho, eu gosto bastante de tênis. Da hora. Em uma palavra, como é que você se definiria? Uma palavra pra definir quem é o Hendrick? Uma palavra? Eu até, se ficar difícil, eu até deixo você usar mais de uma palavra. Uma frasezinha, mas tem que ser curto. Não, não, não. É, curto. Deixa eu pensar. Mano, vou falar inteligente. Sou pessoa muito inteligente, eu sempre procuro saber o que vai acontecer, o que vai acarretar na minha carreira, o que eu vou fazer. Então, eu me considero uma pessoa muito inteligente e nem tudo, praticamente. De fazer boas escolhas, né? De fazer boas escolhas, exato. De fazer boas decisões, né? O negócio é importante. Do futebol, quem é o teu melhor amigo? Do futebol, o meu melhor amigo? Ah, tem o Guilherme Murilo. Guilherme Murilo. É, cara, difícil falar, porque o melhor amigo no elenco é foda, porque todo mundo tá junto, né? Todo mundo tá ali conversando, dia até. Eu passo mais tempo com eles do que com a minha família. Imagina o que aconteceu na Colômbia, eu não fui, né? Mas o que aconteceu na Colômbia, a gente ficou quatro dias lá. Passaram mais dias com os caras do que com a família, gente. Chegaram aqui, tiveram que passar um dia em casa, depois já ir pro CD pra se concentrar pra jogar, então é... A gente é uma família, cara. A gente tá o dia todo ali, então é... Todo mundo é irmão, entendeu? Mas pessoas que eu falo, o Zé, o Veiga, o Murilo, o Guilherme... Cara, todo mundo, né? A gente sempre tá brincando ali, sempre... Todo mundo me dá conselho, então é... É uma união muito grande que esse time tem, pra mim é o mais importante que a gente tem, né? Do nosso elenco, que é a nossa união. E... Querendo ou não, né? Consequentemente, a nossa união é repartidante de campo. E na vida, assim, fora do futebol, teu melhor amigo, assim, ou teus melhores amigos? Meu pai... Pode falar meu pai? Pode, claro. É meu pai, mano. Tem meu pai, tem meus amigos que estão indo pra liga também. Mas meu pai é um cara que sempre esteve comigo, né? E meu irmão também, cara. Meu irmão é uma figura. No elenco do Palmeiras, quem é o mais resenha? Murilo, pô. Murilo? Murilo, Murilo. Murilo, fácil. É que eu... A gente resenha... Eu tenho mais intimidade com ele, então a gente resenha mais, pô. Então é... Ele sabe da nossa resenha, então é... É muito engraçado. Você já pensou... Já fez o exercício, assim, pô, daqui a 10 anos... Vou estar com 27, né? Você já pensou, assim, onde você espera estar daqui a uma década? Ou como você espera estar? Uma boa pergunta, mano. Eu nunca parei pra pensar, eu só parei pra... Isso eu faço todo dia, né? Eu vou estar... Eu vou ver se eles compram. 20, 24, 28, 32... 37. 36. Você já faz sempre? Fiz rápido pra conta. Eu não sou bom de matemática, não, meu velho. Eu vou ficar de recuperação todo ano. 20, 24, 28, 32... Copas do Mundo. Copas do Mundo. Isso que eu penso, só assim, de... Quando eu tô assim jogando, entendeu? Só penso no... Eu fico pensando nisso de Copa, entendeu? Qual a Copa que eu vou poder estar disponível pra seleção pra... Pra, por exemplo, honrar a Maranhinha. Com 20 ele vai estar na Copa de 26. Com 24 anos vamos ter a Copa de 2030. Com 28 a Copa de 34. Com 30... Pô, dá pra pensar nos 4, 5 Copas aí mole. Eu fiz isso, 5. Pô, 5 Copinha mole, cara. Pera, eu fico imaginando também, porque eu sou muito novo, velho. É. Eu sou muito novo, velho. E, às vezes, vai lá assustado comigo, pô. O cara é um pouco... Você já ficou assim, quando você chegava... Você ganhava os títulos na base, arrebentava com os jogos, aí chegava em casa, via o vídeo, assim, e você fala... Pô, eu sou... Eu sou isso tudo mesmo, cara? Era isso que eu falava, pô, na Copinha. É que aconteceu uma história que eu... O cara é ano novo, né, pô? Fiquei um pouco triste de vez em quando, mas... Tipo assim, acabou o primeiro jogo. Eu já... Mano, eu sentei na mesa lá, comendo. Aí vamos falar do Palmeiras. Palmeiras do Hendrick, eu já acho. Ah, na TV, né? Foi. Pô, da Copa, meu primeiro jogo. Palmeiras do Hendrick. Aí eu já... Pô, mano, é foda, eu já fiz isso. Essa pressão toda já. Aí eu comendo, pá, pá, pá. Aí falaram meu nome. Aí, cara, eu já fiquei negrando ao 15 anos, pô. Aí no outro dia, beleza. Aí eu, de novo. Aí no terceiro dia, acho que alguém falou mal de mim. Na TV, eu fiz 15 anos ingênuo. Falei, cara, eu fiz alguma coisa de errado. Eu subi no quarto, comecei a chorar, pô. Aí, cara, depois foi seguindo e tal. Mas aí depois eu fiquei tranquilo. Aí meus amigos foram lá me aconselhar e tudo. Que tinha cara que já tinha jogado no profissional, né? Então ele já foi lá falar comigo. E, cara, mas aquela foi uma época muito boa. Foi muito da hora aquela época. E é uma época que não volta mais, né? E eu aproveitei bastante. Agora eu tô aqui no profissional. É a coisa mais difícil que tem. O que é mais difícil? É pressão de arquibancada? É pressão de rede social? É pressão de imprensa depois do jogo? É tudo junto? É, mano. A gente não tem privacidade, né? Como você vê. Tipo, o que aconteceu agora com o Gabriel, né? Na festa de aniversário, né? Na festa de aniversário. O cara... Eu creio que tava a família toda dele, né? E, tipo assim, ainda bem que não aconteceu nenhuma tragédia. Mas isso é ruim, cara. Porque o cara não tem privacidade, né? Mas a gente também tem de lado dos torcedores. Tem torcedor do Palmeiras que... Que, óbvio, né? Fica bravo com os jogadores. Tem jogadores, tipo, de torcedor que não gostam de mim. Torcedor que não gostam de mim. Mas a gente tem que fazer eles felizes, né? A gente tem que procurar fazer eles felizes. E é o que a gente sempre quer, cara. Porque a torcida vai lá e... Óbvio que a gente perde no gol. A torcida fica brava. Mas a gente tem que fazer eles felizes, né? Então, é... Tem essa da empresa também, mas... É o que vocês têm que fazer. Eu não julgo, não. Mas eu não gosto de ver pra não ficar... Pra não ficar vendo, né? Compara quem é melhor. Compara quem tá fazendo mais gol. Então, é melhor eu seguir só fazendo a sua coisa dentro de campo e... Seguir agradecendo a Deus, né? Que é o que eu faço. Eu sei que você adora FIFA. Você adora. Você faz live de FIFA. Você adora jogar Ultimate. Eu sei, eu sei. Então, nós vamos te dar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Boleza. Seis nomes pra você dar a pontuação dos caras. Overall e velocidade. Finalização, essas paradas, tá? Tá bom. Então, tá. Seis nomes. Vou começar com o tranquilinho, assim. Mbappé. Overall e velocidade. Eu vou ser sincero, pô. Sincerão, pô. Sincerão. Então, eu sei, tá ligado? Tá. Overall do Bappé tem que ser 9, 2, 9, 3. Porque ele foi 9, 1 nesse ano passado. Ele fez uma temporada boa. Pô, você sabe o overall dos caras de Copa? Mano, é. Você é louco, pô. Tá louco. Tá. Pense, né? É. 97. Tá. 96, 96. É. É. Tá bom, pô. 96. O cara corre muito. Haaland. Overall e finalização. Finalização. Overall do Haaland, 91. Finalização, 9, 2. É. Eu achei que você ia falar isso mesmo. 9, 2, 9, 2. 9, 3. 9, 3. O cara fez 60 gols na temporada. É. Mas é foda. Ele vai passar o Cris. Aí não tá. Calma lá. Vai devagar. Vini Júnior. Overall e drible. Oh, porra. Dribble, pô. Moleque é liso. Mano, overall, eu vi. Eu vi. Ele vai ser 8, 9. Mas eu, tipo assim, eu achava que um 90 pra ele, 90 ou 89, tava bom. Dribble pra ele tem que ser 9, 7 ou 9, 6. Mano, o cara dribla muito, pô. Tem que negar. Dribla muito. Rodrigo, overall e poder de decisão. Mulher que entra no jogo da Champions, pum, resolve, classifica. Rodrigo, 8, 8, 8, 7. Poder de decisão, 100, pô. Sei demais. O cara ia ter resolu. O cara ia ter resolu, é. Moral, hein, Rodrigão? Mano, eu me arrepiei o jogo que ele fez aqui. Foi sensacional. Me arrepiei muito. Odegaard, overall e passe. Caramba. Odegaard, 8, 6, 8, 7. 8, 6, 8, 7, passe, vamos, 8, 8. 8, 8, 8, tá. E tem um último nome aqui. Hendrick, overall e finalização. Mano, vamos ser sincero, né? Vamos ser sincero. Eu vi os caras chegando, os caras chegavam com 74, 75. Se eu chegar com 76, tá bom, tá ligado? Porque aí eu me contrato no Mado Carreira, me evoluo e eu jogo depois. Finalização, 82, pô. 80, 82, 80. Tá justo. Tá justo, não tá bom? Tá justo, assina embaixo. É, pô, 79, no máximo, no máximo, 79. Eu contrato esse cara, eu pego. Eu pego pro time. 18 anos, tá bom demais. Cara, foi muito legal o papo aqui. Espero que você tenha curtido o dia que você passou aqui na TNT Sports. Você tá sempre de portas abertas aqui. E a gente tá muito na torcida, cara. Que nem tudo certo na sua carreira. Que você brilhe no Real Madrid. E se isso acontecer, a gente vai ter a chance de narrar e se emocionar contando a tua história na Champions. Tomara, viu? Deus abençoe aí. Tudo de bom. Amém. Tamo junto. Obrigadão, viu? Valeu. Um abraço. Valeu, galera. Continue acompanhando a gente. Se inscrevendo nos nossos canais. Dando like. Tamo junto. E até a próxima. Se inscrevam no canal aí. Tamo junto. Deixa o like. Agora os caras vão deixar. Agora já era. Pede de novo. Pede de novo aí. Pede de novo aí. Pede de novo aí. TNT Sports, né? Isso. Se inscrevam no canal da TNT Sports. Deixa o seu like. E é nóis. Compartilhe pra todo mundo. Pelo amor de Deus. Agora é pra 30 milhões de inscritos. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, valeu.